Onde nascem os fortes? Maria deixa Hermano estarrecido com telefonema. Plínio está na cola de Hermano para descobrir o paradeiro de Maria. Sabendo disso, o paleontólogo decide despistar a polícia saindo da fábrica de bentonita escondido em um dos caminhões da empresa. Ele vai ao encontro da amada. Longe da fábrica e com o pensamento em Maria, o celular de Hermano toca. É o contato da filha de Cássia que aparece no visor. Tentei te ligar várias vezes, mas não consegui falar, diz Hermano do lado de fora do caminhão. Maria, tensa, responde. Para mim não dá mais, Hermano, não dá mais. Maria, eu estou indo te ajudar, você não pode perder a cabeça fazer uma besteira. Do outro lado da linha, Maria chora. Chega, Hermano! Acabou! Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho. Muito obrigada pela companhia!